Música A Arquidiocese do Rio de Janeiro realizou nesta quarta-feira o seminário Aproveitamento de Energia Solar na sede de Furnas em Botafogo Os palestrantes falaram sobre o desenvolvimento de projetos de energia fotovoltaica as formas de financiamento e o papel da igreja nesse cenário como fala a encíclica Laudato Si Na encíclica o Papa Francisco critica a cultura do descarte e propõe uma ecologia integral e conversão ecológica de todos O Papa Francisco tem uma abordagem bastante ecumênica em relação ao que ele usa o termo ele cunha esse termo ecologia integral em que num sentido que eu acho muito feliz porque o integral, a palavra integral, ela tem o significado de que cada ser humano, cada pessoa no planeta tem que viver isso de forma integral para que a gente consiga realmente mudar o paradigma que nós vivemos hoje desses problemas todos de exclusão, de pressão sobre o planeta então cada um tem que ter integralmente essa visão e também nós todos como comunidade, como habitantes de um sistema isolado que é o planeta Terra e que é um ecossistema de uma certa forma então todos tem que estar convencidos em relação a essa conversão e agora ele usa também essa expressão conversão que é um termo muito católico, que os cristãos estão muito acostumados mas que ele diz que isso tem que acontecer individualmente com cada um também uma conversão ecológica então para você viver uma ecologia integral onde todo o planeta esteja incluído os pobres, os ricos e todas as criaturas é um sentido bastante amplo também os animais, as plantas, todo mundo tem uma razão de ser nesse planeta então para você viver uma ecologia integral ele prega que haja uma conversão também ecológica e eu ainda diria mais, a outra grande mensagem dele além dessa conversão é também que a gente tenha a missão que também é outra área que a igreja é muito confortável da questão missionária, a missão de propagar isso essa renovação, esse novo sentido mais do ser e menos do ter da nossa sociedade Em sintonia com a Laudato Si, a paróquia São José da Lagoa é a primeira igreja solar do Brasil A nossa proximidade com o Padre Omar ela se deu por conta de um projeto de instalação de placas de captação de eletricidade a partir de movimento no piso um experimento que foi implantado lá no Santuário do Cristo faz exatamente dois anos esse experimento tem bastante repercussão saiu inclusive no Jornal Nacional e a partir daí a gente começou a conversar sobre esse sistema de sustentabilidade interessante que toda essa conversa foi anterior à própria Laudato Si e teve início mais ou menos na mesma época que a ONU declarou a década de 2014-2024 como sendo a década da energia sustentável para todos então isso mostra que a gente está com uma certa sintonia com esse movimento energético todo o que está acontecendo nós estamos só querendo dar uma acelerada para ver se a gente consegue se beneficiar mais cedo dessas vantagens todas que a energia solar proporciona no caso específico do sistema solar da São José da Lagoa o sistema foi inaugurado esse ano tem todo um projeto orientado para divulgação essa coisa das placas solares estarem formatadas em forma de cruz tem um recado óbvio da igreja católica inclusive pode ser vista do Cristo temos imagens lá de cima mostrando que a visão fica bastante bacana quer dizer, quem passar por helicóptero ali também enfim, tem a coisa energética muito concreta a geração é relevante, não é pequeno o sistema mas principalmente tem a coisa educativa que está muito alinhada mesmo com a Laudato Si você tem que, qualquer sistema que sirva de multiplicador ele vai ser muito mais útil do que simplesmente só gerando aquela eletricidade localmente então acho que estamos cumprindo o nosso papel estamos seguindo as ordens do chefe olha, a paróquia São José da Lagoa é a primeira igreja do país a ter esse tipo de tecnologia uma tecnologia que visa a captação de energia solar para a manutenção do próprio templo e com isso a gente vai desenvolvendo também uma cultura de economia pensando na sustentabilidade em toda a sua influência junto aos fiéis e na própria estrutura da nossa paróquia de tal forma que é um case de sucesso a igreja vai trabalhando também um conceito novo de Church Lab a igreja como um lugar de experimentos, de tecnologias ao mesmo tempo evidenciando esse caráter importante que a Laudato Si nos indica da sustentabilidade como um caminho de futuro um caminho do presente e do futuro para a manutenção do nosso sistema, do nosso planeta E aí E aí E aí E aí Obrigado.